Bom dia, boa tarde, já não? Bom dia ainda. Bom dia ainda. Então, vamos lá ver como é que corre isso. Deem lá um desconto que a moto é nova nessas apresentações remotas. Não faço a menor ideia de como é que vai correr. Esse cara vai cair aqui algumas vezes. Vamos lá ver. Então, o meu nome é Caio. Eu sou o gajo que fazia as apresentações da NetPont. Depois fugiu para as bem mudas. Que é para não ter que fazer apresentações mais. E olha, peço eu de novo. E eu também não sabia onde eram as bem mudas que eu tive que olhar no mapa. Se vocês também terem curiosidade, fica ali num pontinho esquisito. Bem pequenininho. 60 mil habitantes, 50 metros, 50 mil metros quadrados. E nunca trabalhei tanto. É uma vida muito complicada. Mas pronto. Vamos lá. Então, o que eu preparei para hoje. A maioria das... Eu tenho poucos slides. Eu parei 85, 90 mais ou menos. E... Não funcionou. E tem uma série de demonstrações. Então, a maior parte da sessão vão ser demonstrações no Visual Studio. Vamos lá ver se escorre bem. Vou falar um bocadinho sobre o MacGrasp Net. Tá agora. O que que está a ver por aí. Os componentes que já estamos a usar e os... O que que vai... O... 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 O que vocês podem consultar depois para se aprofundar nisso. Então... O aspecto, hoje em dia, é muito bom. Funciona muito bem. Tem algumas vantagens para algumas pessoas, para alguns cenários. Então, uma das vantagens é que ele depende dessa... Do System.web. E... Para algumas pessoas pode não ser uma desvantagem. Mas o facto é que temos esse framework enorme, com uma série de camadas ali. Uma série de recursos que foram criados há 10 anos atrás. E que, hoje em dia, já existem outras alternativas. Já sabemos fazer as coisas de outra forma. E... A própria Microsoft está um bocado presa. Ela quer evoluir o framework. Outras tecnologias estão a surgir. E ela não consegue acompanhar, porque tem que manter compatibilidade com isso aqui. E... Então... Eles começaram então essa revolução. Para ficarem um bocadinho mais livres. Conseguirem fazer releases mais frequentes. E não terem... E manter compatibilidade com tudo isso aqui. É... O facto de fazer parte do .NET Framework... Hoje em dia, para eles, é um problema. Porque eles querem fazer releases, se calhar, todos os meses. Ou todas as semanas. Ou todos... Enfim. Com maior frequência. E se eles precisarem esperar lançamentos do .NET Framework, fica mais difícil. Não é todo ano que temos um .NET Framework novo. E depois tem os problemas de você precisar instalar o .NET Framework no seu provedor. Dependendo de onde a sua aplicação corre. Ou mesmo na empresa, tem que instalar uma nova versão do .NET. Só para correr as aplicações. Não é assim tão simples. Principalmente se você partilha servidores com outros departamentos. Então, eles querem ficar um bocado mais livres. E poderiam lançar novas versões do .NET. Evoluir o framework e não ter nada a ver com .NET Framework. E separar completamente. E é um bocado livre em alguns aspectos. No sentido que não conseguimos trocar todas as peças. E quando conseguimos trocar uma peça, às vezes temos que saber bastante código. que não é tão simples quanto o .NET Framework estão a propor agora esse novo formato. E tem um último pequeno detalhe que, pelo menos oficialmente, ele só corre no .NET Information Services. E hoje em dia estamos todos aí para a Cloud e temos agora outras tecnologias que podem correr em diferentes servidores. E parece que está a caminhar por aí. Então, esse Open Web Interface é uma especificação que o objetivo é definir como é que uma aplicação feita em .NET para o web deveria se comportar. Então, eles tentaram... isso não pertence a Microsoft. É uma coisa que várias pessoas da comunidade se juntaram para fazer. E o que eles fizeram foi tentar diminuir o máximo possível. Simplificar ao máximo como é que uma aplicação web deveria funcionar. Pelo menos a base. E separar a parte do servidor e a parte da framework que nós estamos a utilizar. Então, se a nossa aplicação hoje está correndo no .NET, não interessa. Se amanhã ela estiver correndo, vamos supor, no Android, não deveria ser um problema. Então, eu faço uma aplicação em .NET e posso correr em qualquer servidor e não preciso me preocupar. Esse é o objetivo. É um dos outros. E padrões para diferentes frameworks conseguirem falar entre si e partilhar recursos, partilhar o servidor sem ficarem... um atrapalhar o outro. Então, não sei se a Malta na sala tem experiência em trabalhar numa mesma aplicação com o AspNet MVC, AspNet Web Forms, AspNet Web API, SignalR. É muito difícil ter todos esses frameworks a trabalhar ao mesmo tempo e utilizar os recursos todos deles de forma integrada. Porque cada um tem o seu próprio host e querem usar portas diferentes. Temos que usar portas diferentes, às vezes. Essa especificação vai facilitar um bocado isso. Os servidores não precisam necessariamente saber que os outros existem e nós temos uma série de adaptadores que facilitam essa comunicação. Então, e claro, foi inspirado no Node.js, no Rack, no WSGI, no servidor em Python. É essa a tendência e a Microsoft está tentando acompanhar isso. Portanto, não inovaram necessariamente. E o que é o Katana? O Katana é uma implementação dessa especificação pela Microsoft. Então, essa comunidade aí se juntou, se juntaram, fizeram essa especificação e a Microsoft, ok, então, fixe. Vou agarrar nessa especificação e vou criar algumas bibliotecas, alguns componentes para que as pessoas possam usar. Então, a especificação não necessariamente tem código, é só mesmo um documento. E a Microsoft fez aquela implementação e depois existem outras implementações dessa mesma especificação. Então, esse é o site do projeto. Depois podem ver, esses slides vão ficar aqui. Então, são vários componentes independentes que fornecem servers, hosts, e eu posso ter a minha aplicação ocorrer num executável, numa console application, num Windows service, ou no próprio iOS, ou onde eu quiser. Então, e nos oferece uma série de adaptadores para que eu consiga misturar vários frameworks dentro de uma mesma aplicação. E eles não necessariamente atrapalham e eles podem partilhar recursos, partilhar apostas e tudo mais. Então, os principais objetivos são três. A portabilidade, já falei. Correr a mesma aplicação em vários servidores diferentes. Escrever a aplicação uma vez e não precisa se preocupar em converter ou nada disso. Deveria agarrar na aplicação e correr em outro lado. Ser bastante modular e me dar mais controle. Então, hoje em dia, se nós temos uma aplicação AspNet que utiliza, por exemplo, o System.web, nós ganhamos uma série de coisas que às vezes não queremos. E aí temos uma série de trabalho para conseguir desabilitar e não conseguimos desabilizar tudo. Tem uma série de coisas que acontecem mesmo que nós não queremos. E uma das coisas que eles nos permitem agora é controle total e nós decidimos a ordem que as coisas acontecem e decidimos o que é que nós queremos que a nossa aplicação tenha. O que é bastante interessante. E a parte da performance também tem um bocado a ver com ser modular. Como nós conseguimos escolher exatamente o que queremos e a ordem que queremos, conseguimos ter o máximo de performance possível. Então, se nós não gostamos da autenticação da forma com que ela funciona ou não queremos sequer a autenticação, agarramos e tiramos aquele módulo dali. Ou melhor, não colocamos esse módulo e já está. Já não vamos ter esse overhead cada vez que fazemos uma reposição de uma página ou uma coisa assim. E estão todos acompanhando? Sim. Sim? Ok. Pronto. Já dormi já? Pronto. Então, temos aqui, em termos de arquitetura, temos o host. O host é o processo onde a sua aplicação corre. pode ser o iOS, pode ser um executável, seja o que for, é o processo onde a aplicação está a correr. Depois temos o server. O server é o componente que, basicamente, recebe as requisições, responde, processa. Então, vamos dizer que é o componente que está a ouvir. Gostou? Sim. Continua. Perdemos o vídeo. Já está. É? Ok. O server é o componente que recebe as requisições. Depois passa a requisição para outras camadas e, no final, devolve a resposta. Depois temos uma série de um ou mais middlewares que me ajudam a formar essa pipeline de execução. Então, eu posso ter um que consegue responder o ADTA, um que consegue responder o SIGNALAR, outro MVC e por aí vai. E, finalmente, temos a nossa aplicação que... Nossos ecrãs e os nossos controllers e tudo mais. Tudo aquilo que é da nossa aplicação e que se baseia em um framework qualquer. Então, o... O ponto principal dessa especificação, desse OEM, é... Escolhe o que vocês estão a ver, que é, basicamente, a função que nós temos para cada requisição. Portanto, cada vez que nós fazemos uma requisição para uma página web, que é um controller, fazendo uma requisição para a nossa aplicação, nós temos que fornecer uma função que tem essas características. Ou seja, ela recebe um dicionário, string objetos, e ela devolve uma tarefa. Então, basicamente, nesse dicionário, tem todas as informações sobre a requisição. Por exemplo, o query string, qual é o caminho que nós estamos. Todas as informações sobre aquela requisição. Mais informações sobre o ambiente onde a aplicação está a correr. O servidor, se é o Windows, se não é o Windows, se está no AS, se não está. É um dicionário que pode crescer à vontade. E depois, outros componentes que estão a ser executados podem alterar esse dicionário. Funcionar coisas, tirar coisas, por aí vai. Então, é mais ou menos isso que funciona. E podem ver que, para utilizar tasks, portanto, já foi feito a pensar em poder trabalhar de forma síncrona, se nós quisermos. Esse, só para dar alguns exemplos desse dicionário, nós temos esse primeiro item. Owing, todos eles começam com owing, aqueles que são obrigatórios, aqueles que fazem parte da especificação. Então, como podem ver, requestBy é o mesmo conteúdo. Se você fez um post de um formulário, temos lá dois campos. Esses dois campos virão aqui nesse requestBy. Heathers, methods, methods. Tudo aquilo que é sobre a requisição está lá naquele dicionário. Podem ver que é mesmo primitivo. Nós não temos propriamente objetos e coisas assim na especificação. O que significa que qualquer pessoa, qualquer comunidade que queira implementar um framework desse, é só respeitar isso, é só ter um dicionário, adicionar itens e tirar itens. Fica fácil conseguir implementar. Depois vocês vão ver, eu vi nas demonstrações que eu tenho, em que outras pessoas foram adicionando abstrações. E que no final nós vamos acabar por ter um modelo de objetos parecido com o que temos hoje. Mas a especificação é assim simples. Qualquer framework que queira falar com outros frameworks, vai acabar por seguir isso daqui. E as abstrações serão mesmo para quem está a desenvolver a aplicação, e não para vários frameworks. E, mais um pouquinho. A principal package quando nós quisermos fazer uma aplicação owing, é essa owing. E a única coisa que ela tem é uma interface lá dentro, mais nada. Não tem outro código se achar. É a definição de uma interface. E essa interface me permite configurar a minha aplicação e dizer, toda vez que acontecer uma requisição, eu quero que esse, 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 esse componente seja executado nessa ordem que eu coloquei aqui. E nós vamos já ver. Portanto, essa package é a principal com a interface. Depois temos a Microsoft Owing e Microsoft Owing Diagnostics. Essas duas são aquelas que vocês provavelmente vão usar quase sempre. E elas têm uma série de extension methods, uma série de classes e enumerações, uma série de helpers para ajudar. Não é obrigatório usar. Nós podemos fazer tudo utilizando as bibliotecas de servidor, seja quais forem. Então, a seguir. E essa interface, a app builder. Mas a maioria das vezes vocês vão querer utilizar esse Microsoft Owing e talvez o Diagnostics. o Diagnostics. E mais ainda. Temos o Owing Hosting. E esse Owing Hosting tem uma série de helpers para quando nós queremos fazer alguma coisa relacionada a um hosting diferente do AES. mas ainda abstratos são, novamente, algumas bibliotecas para ajudar. E não é específico para mim um tipo de host. São só um framework base. Depois temos o HTTP Listener, que é aí mesmo um host a sério. Então, se nós não quiséssemos usar o AES, quiséssemos ter uma aplicação web a funcionar em uma console application, e eu tenho uma dessas que temos para mostrar, nós vamos usar esse HTTP Listener. E por fim, temos o System Web, que esse aqui integra-se com o que nós temos hoje em dia com o ASP.NET, e permite que nós tenhamos uma aplicação um bocado mista, em que funciona no AES, utiliza o Owing, podemos utilizar os componentes todos do Catana, mas está funcionando no AES e está integrada com aquilo que existe no AES. Sim? Ok. Então, essa é a interface que nós temos que... é a interface mais importante. Então, o método que nós queremos, na maioria das vezes, vai ser esse método Use. E esse método Use serve para nós colocarmos os middlewares que nós queremos usar. E na ordem que nós chamarmos esse método, vai ser a ordem que eles vão ser executados. Ok, agora vamos ver o Mandemo rapidinho. Então, lá está. Então, vou abrindo aqui o Visual Studio e vamos ver o Mandemo o mais básico possível aqui de como é que funciona esse Owing. Estou aqui no Visual Studio. Se for muito rápido da Visita, por favor. Vou criar um projeto novo. Vou criar uma aplicação web. Estou usando o .NET 4.5.1, mas por que está usando o .NET 4? Vou chamar então de demo1. E já está. Vou criar uma aplicação vazia. E a razão para criar uma aplicação vazia é só porque, quando eu crio uma aplicação vazia, ela já está configurada para funcionar no AES Express. E o próprio projeto já está configurado para gerar as DLLs na pasta BIM. É só mais fácil. Senão, eu teria que fazer isso. Eu poderia começar com uma ClasLab, mas teria um carinho mais de trabalho para configurar. Então, vou por aqui. Então... Vamos ver... ... ... ... Vamos dar um bocado a fazer parte da piada, não é? Vamos esperar um bocadinho a crescer, a ver se ele retorna. Nós não fizemos sequer a vir num play. Nós estamos a testar e estamos com 4G. Vamos agora a decidação. Ele vai sair do Skype também? Ele vai responder ao Skype. Ele vai responder ao Skype. Ele vai responder ao Skype ou não? Ele vai responder ao Skype. O Skype é a nova empresa. Ele vai responder ao Skype. Eu já sei, eu vou responder ao Skype. Eu tenho que responder ao Skype. É uma pessoa que me deixou, eu deixei de estar em público. Aplausos É a hora do jantar, estamos aí. Aquelas pessoas que eu não consegui picar na entrada, chegaram um bocadinho mais tarde, e como que o povo não sabe, não é o bocadinho. Vamos falar com o Bruno, que é ele, mas ele tem que voltar. É uma aplicação que funciona em todo o poder. Olá, cara. Estou com o Bruno? Agora voltamos. Então. Posso ouvir? Estou ouvindo, estou ouvindo. Pode me colocar como apresentador? Pode. Pode ser ele. Ei. Só estás com o presente, mas aqui não apareces como o que vai. Agora que eu estava a começar a demonstração. Portanto, vocês pararam nessa parte do projeto vazia? Foi. Foi antes de... Onde estávamos para carregar... Onde estávamos para carregar no arrancar o projeto. Ok. Falei... Já está? Sim, já está desenvolvido. Fixe. Ok. Bom, desculpa lá. Vamos retomar. Então, vou começar de novo aqui, rapidinho. Projeto novo. Web. Memo 1. Parte 2. Cá está. Projeto vazia. Ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser agarrar e tirar uma série de referências que nós temos aqui, porque eu não preciso delas. E penso que o meu Visual Studio não está funcionando. Vou de novo. Vamos. E... Nemo. Take 3. Vamos. Vamos. Ok. Agora sim. Então. Nemo, desse aqui eu não vou aumentar. Mas não pode que eu vá... 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 Certo? Então. Estão a ver que eu tenho uma série de referências aqui, certo? Eu quero só remover isso aqui tudo, porque quero mostrar que nós temos uma aplicação bastante leve, só com a parte que nós precisamos, que é esse tal desse katana, certo? Então, botão direito aqui que eu vou remover as referências que eu não preciso. Isso aqui é um recurso do ReSharper. Estou a remover tudo. Então, o importante é que eu fiquei só com aquilo que me interessa, que é o System.Core. Certo? Sim? Sim. Fiche. Ok. Então. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser instalar aquele pacote, que é o tal do Owen. Então, usando o Nougat. E essa biblioteca, o que ela vai fazer vai ser só dar-me uma interface mais utilizada. Não tem código, não tem implementação, é só uma interface mesmo. Vou instalar. E já está. Fez o download. E agora? Vou criar uma classe. E essa classe é uma classe especial. Tem um nome especial e vai ter um método especial. Chamada Startup. E esse nome é o nome por padrão. Se eu criar uma classe com esse nome, ele sabe que essa classe vai ser executada no início da aplicação. É mais ou menos como o Application Startup que nós temos no global AS e AX. E aqui vou criar um método chamado Configuration. Também o nome desse método é especial. Tem que chamar Configuration. Eu posso mudar isso. Existem atributos para mudar isso, mas se eu quiser usar as convenções, Startup é Configuration. E esse senhor aqui vai receber um iAppBuilder, que é a minha interface do PowerPoint. E isso aqui, a partir de agora, eu vou construir a pipeline da minha aplicação web. Então, a partir de agora, eu vou conseguir configurar todos os middlewares que serão executados cada vez que nós, cada vez que fizermos uma reposição. Portanto, esse método Configuration é executado uma vez só, quando a nossa aplicação corre. E o meu... E depois, aqui lá, os middlewares que eu configurar vão ser executados toda vez e cada vez que houver uma reposição. Sim? Sim. Sim, sim. Sim? Ok. Então, para começar, só um exemplo bastante simples. Eu vou chamar aqui esse método. E ele tem aqui o build, new, properties, use. Então, esse use, provavelmente, é o método que eu vou querer usar. Então, aqui, o que eu poderia passar seria uma função, e essa função, uma função, uma longexpression, eu poderia passar um método. E esse método, se vocês lembrarem, naquela interface que tinha no slide, ele vai ter que receber um dicionário, não é isso? Um dicionário string do objeto, e vai ter que receber, e vai ter que devolver, desculpa, uma task. Sim? Certo. Isso é o padrão, se você não quiser usar nada do Catana, só o Owing. Então, o que eu vou fazer vai ser instalar uma nova package, que vai ser o Microsoft Owing. E isso vai me dar, então, todos aqueles extension methods, para me ajudar, para não ter que ficar criando uma série de lambdas e funções esquisitas, posso usar essas transições que eles nos dão. Então, e agora, além do use, tem outras coisas que ganhei de presente por instalar aquela package. Então, o método que eu vou usar aqui vai ser o run. E esse método, se vocês olharem aqui, ele recebe uma instância de um I OwingContext, e devolve uma task. Conseguem ver? Sim. Sim? Ok. Então, ele recebe um context, e devolve uma task. Já sei que tudo aquilo que eu colocar dentro desse método vai ser executado por cada request, e sei que o configurante é executado uma vez só no início da pipação. Então, o que eu vou fazer aqui é dar uma vista de olhos nesse context. E esse context permite constar autenticação, seguindo a tal da especificação, dar um objeto request, dar um objeto response, e eu já tenho uma boa parte de aquilo que eu teria no Aspenet normal. Então, eu já posso escrever, já posso adicionar cookies, headers e coisas do gênero. Então, aqui no response, vou colocar aqui no content type, por exemplo, vai ser um exemplo bastante simples. e aqui no response, também posso escrever, e lá está a sinc, eu vou escrever olá.net.pods, já está, já estou escrevendo. Tenho que retornar uma tal da task. Por acaso, esse senhor IP já retorna uma task, já serve para aquilo que eu quero fazer. Então, vou usar esse senhor. Então, vou colocar aqui um breakpoint aqui, e o breakpoint aqui. Já sei que esse vai ser no início da aplicação, e esse vai ser por request. Portanto, a minha aplicação Owen está completa, eu tenho aqui um único middleware, que é esse que vai ser executado. No entanto, eu não consigo ainda alojar, eu preciso de um host. O AS não consegue falar com essa aplicação ainda, e eu não tenho um host, eu não estou a usar um HTTP listener, eu não estou a usar nada que vá fazer essa aplicação funcionar. Então, falta nenhuma coisa aqui, que é uma daquelas no get-back que eu tinha no slide. Eu vou voltar rapidamente. Então, essas aqui eu já adicionei, adicionei Owen, adicionei Microsoft Owen. Não adicionei essa porque não vou precisar diagnostics. E aqui, eu tenho duas opções. Ou eu adiciono HTTP listener e hosting. Se eu quisesse ter um hosting próprio, eu estou em uma console application, no Windows Service, eu vou fazer o hosting e não quero ser do AS, ou System Web, se eu quiser, que a minha aplicação funcione no AS. Nesse exemplo, que eu tenho uma aplicação web, eu vou por aqui, e vou adicionar essa última package. E lá está. Adicionou, então, para nós. Eu tenho o Owen, que é a principal. Tenho esse, que é da Microsoft, que é para visitar minha vida, não é obrigatório. E depois tenho esse System Contrib, esse sim, é muito importante, porque esse está a fazer a minha aplicação Owen funcionar no AS. Então, vamos lá correr essa aplicação. Então, a primeira vez que eu corro a aplicação, ele vai correr ali a configuração. E aqui é onde eu colocaria todos os passos, que é, eu quero autenticação, eu quero autenticação com o Twitter, que é o Windows Authentication, e eu quero os cookies. Basicamente, eu vou colocar tudo aquilo que eu quero suportar. Nesse caso, eu tenho apenas um middleware, que é essa função simples, e está configurado. Não executou. No próximo request, agora, vai correr essa aplicação, e já está. E lá está funcionando. Portanto, só para simplificar isso aqui ainda mais, vou adicionar uma coisa no canto. E vou arrancar o breakpoint daqui. E assim podemos ver que o middleware está a ser executado. E aí está a funcionar. Simples? Sim? Um bocado esquisito para quem aparece e estamos a reinventar a roda, né? E por acaso estamos. Mas é verdade, nós temos que dar esse salto, se quisermos sair daquele framework monolítico. Então, esse método, nesse momento, é mesmo só para um exemplo, é raro ter uma aplicação assim, então... Então, a lógica toda está nesse app run, nós vamos criar alguns middlewares já a seguir. Mas a ideia é que, com esse contexto, nós conseguimos ter informações sobre a requisição, nós conseguimos saber, por exemplo, qual foi o caminho que foi executado. Então, eu poderia ter um if qualquer aqui e dizer, bom, Silga requisitou customers. Então, eu vou fazer tal coisa. Mas se o gajo requisitou produtos, eu vou fazer uma outra coisa. E eu poderia ter aqui toda a minha lógica e saber, de acordo com a rota, o que é que eu quero executar. Eu poderia ter a minha lógica toda aqui, de ter esse método. E eles chamaram outras classes e o mais. Mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou seguir para a próxima demo. Então, a próxima demo que eu vou fazer é com o katana self-hosted. Então, nós vimos que essa aplicação está a funcionar no AES. E quando eu corro, graças àquela system.web, ele está a funcionar aqui nesse AES Express. E o AES Express está aqui a correr. Certo? E agora, eu vou criar uma nova aplicação. Vou abrir aqui o Visual Studio. Vou só copiar essa parte. E vou criar uma nova. Vai ser aqui a minha demo 2. Vai ser uma aplicação consola. Mesma coisa. Eu vou remover uma série de referências que eu não preciso. Já está. Ok. Então, agora. Mesmo princípio. Então, uma aplicação consola. Normalíssima. Vou ter a minha aplicação Owen. Ele não está a reconhecer esse iAppBuilder, porque falta a minha uniget package. E eu vou instalar. Então, vou instalar o Microsoft Owen, que por acaso depende do Owen. Portanto, essa biblioteca vai me trazer tudo aquilo que eu preciso. Portanto, a interface. E vai me trazer o tal do método learning. Então, instalei. Ok. Agora que eu já tenho isso configurado. O que eu preciso. Preciso de namespaces. Já está. Pode engordar. Eu tenho a aplicação Owen. Mas não tenho agora o AES. Preciso que alguém inicie essa aplicação. Certo? Alguém precisa de um host. Preciso de um server. Então, vou usar aquele outro do slide. Então, agora eu vou usar esses dois senhores aqui. O HTTP Listener e o Hosting. Deixa eu instalar esses packages. Isso vai me dar uma série de abstrações relacionadas ao Hosting. Não necessariamente ligado a nenhum servidor específico. E depois o HTTP Listener. Ops. Então, já está. E agora que tenho isso, preciso só iniciar a minha aplicação. E com essa package que nós instalamos no HTTP Listener. E com a package do Home Hosting. Nós temos um senador chamado WebApp. E essa classe WebApp permite, então, iniciar um servidor e um host para a minha aplicação. Então, eu vou iniciar aqui a minha classe Startup. E ele precisa aqui de uma URL. Eu vou colocar aqui algo do tipo... Eu vou colocar o host na porta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco. Então, a partir dos momentos, eu já tenho um host a correr. Já estou preparado para receber requisições. E cada requisição que eu receber vai correr aqui nesse método que nós temos aqui na nossa pipeline. Certo? Então, vou colocar aqui um... Pressione qualquer tecla para continuar. E só para parar ali. Pronto. Vou correr essa aplicação. Vai tentar criar o servidor. Está criado. E o servidor está pronto. Qual a porta que eu estou? Vou lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Vamos lá correr isso. E lá estamos nós, de novo. Dessa vez, a correr a partir de uma console application. Certo? Não tem nada a ver com o AES nesse momento. Posso tirar... Se tiver algum AES express, não tem. Portanto, nada na manga. Essa aplicação console é que está mesmo a servir as requisições todas. Sim? É uma aplicação console só porque é mais fácil, mas podia ser um Windows Service, podia ser qualquer tipo de aplicação, até mesmo uma aplicação WPF ou Windows Files. Fácil? E tirei o servidor, volto lá, já não existe mais. Certo? Já não funciona. Até agora. Sim? Sim. Vamos, então, complicar um bocadinho mais e usar o mesmo Pipeline, colocar algumas coisas em sequência e ver como é que isso funciona. Vou para a minha demo número 3. E vou voltar aqui com a aplicação web. E vou demo 03. De novo, aqui na aplicação vizinha. Vou remover as referências todas, que é para garantir que estou a fazer... Não estou dependendo de nada que eu não precise. Está tudo limpo. Mesma história de sempre. Vou adicionar os packages que eu preciso. Install. Package. Microsoft. Owing. Host. System. Web. O sistema web vai dar todas as dependências que ele precisa. Portanto, eu no início comecei da mais primitiva para mais... Adicionei owing, Microsoft host, por aí vai. Essa vai adicionar tudo aquilo que eu preciso. E já está. Eu já estou preparado para correr essa aplicação owing. Então, o que eu vou fazer vai ser criar uma classe como a outra vez. De novo, vai chamar startup. Esse é o nome especial. Vai ter um método configuration. Vai ter um iAppBuilder. E aqui, eu sei que eu vou configurar a minha pipeline. Agora, então, vamos criar, então, alguns middlewares. Vamos criar os nossos componentes. E depois nós vamos poder usar os componentes na ordem que nós quisermos. E cada componente vai poder fazer uma coisa. E os nossos componentes podem ser executados antes ou depois de outros componentes. Vocês vão ver mais ou menos como é que isso funciona. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, porque eu tenho essas packages instaladas, eu vou criar o meu middleware. Então, esse é o meu primeiro. Esse é o meu componente. O que ele sabe fazer é escrever a data e hora atual. Maravilha. Portanto. Middleware. E ele vai dar uma classe especial chamada owing.middleware. Essa classe vai me pedir para fazer duas coisinhas. A primeira é criar um construtor. E esse construtor vai receber um parâmetro chamado, um parâmetro next, que é do tipo owing.middleware. Então, como isso é uma pipeline, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou, esse middleware vai ser executado em algum momento. E o que ele tem é um apontador para o próximo. Ou seja, aquele que vai vir exatamente a seguir a mim. E eu depois posso executar o próximo. Ou eu posso escolher, não vou executar o próximo. Vou parar por aqui porque eu, esse request é meu. Certo? Então, cada middleware tem a opção de dizer, ok, eu fiz o trabalho que eu queria fazer. E eu vou agora passar para o próximo e o próximo faz o que ele quiser. Normalmente, esses middleware estão só adicionando alguma coisa no request. Estão adicionando um cookie, estão adicionando uma informação no header. Estão a validar uma segurança e decidir se ele disse ou não. Enfim, são middleware que fazem o trabalho e não trata, não domina a requisição. Ele só passa para o próximo responsabilidade. E o próximo, o próximo método que eu preciso criar é esse método chamado invul. E esse método chamado invul vai ser executado para cada request que esse middleware for apropriado. Certo? Ok. Então, o fato de eu ter essa construtor e ele está a chamar a classe base e tudo mais, essa classe dá-me algumas propriedades. Uma delas é a propriedade nest, que contém o próximo middleware. E eu aqui tenho o tal do context que eu já tinha outra vez. E esse context dá-me o response, o request e por aí vai. Então, aqui eu posso processar a minha requisição, fazer o que eu preciso fazer, fazer o meu trabalho. Então, só para repetir o exemplo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz a outra vez. Vou só escrever a data e a hora. Então, vamos aqui, context, response, e vou escrever aqui, agora. E já, só para ser diferente, vou escrever mais alguma coisa. Depois de escrever aqui, vou chamar o próximo, então. Então, tenho aqui a minha próxima aplicação, invoco e faço o meu context. Então, o que eu estou a fazer? Eu apenas escrevo o que eu preciso fazer, faço o meu trabalho e chamo o próximo middleware que tiver na pipeline. Não faço ideia de qual seja, quem for o dono da aplicação é que vai decidir quando que o meu middleware executa e quem é o próximo. Eu apenas estou a fazer o meu trabalho, eu escrevo o que eu tenho que fazer e digo, próximo. Certo? Mais nada. Esse método precisa de uma task. Estou a executar aqui métodos assíncronos. Esse senhor aqui, por acaso, também devolve uma task. Então, se calhar, vamos usar aqui o await para superar essas execuções. Então, vamos aqui, aguardar. E vamos aqui, aguardar. E vamos tornar esse senhor assíncrono. E já está. Portanto, ele vai escrever. Quando terminar de escrever, vai chamar o próximo. E quando terminar de chamar o próximo, vai continuar a vida dele. Certo? Nada especial. Então, agora que eu já tenho esse middleware que eu tenho esse middleware, eu vou lá em cima e aqui no meu application eu finalmente tenho o método use e posso dizer que eu quero usar esse writeDatetimeMiddleware. Certo? Então, é o primeiro elemento da minha pipeline. O que isso significa? Toda requisição que eu receber, o primeiro middleware a ser executado é esse que escreve da teoria. Sim? Sim. Ok. Ok? Isso é o equivalente a um HTTP do algo. Exatamente. Certo? Então, vou criar um segundo. Esse segundo vai ser, por exemplo, escrever netbox. e vai fazer a mesma coisa, só que vai escrever netbox, send a teoria. E já está. Vai passar para o próximo. Mas nada. Certo? Nada especial. Agora, vou dizer que esse senhor também faz parte do meu pipeline. Então, aí primeiro vai escrever a hora, depois eu escrever netbox. E vai continuar, ele vai chamar o próximo. Certo? E no final disso tudo, eu vou executar, eu vou dizer que eu respondo a requisição final e vou chamar uma método len que nós vimos da outra vez. Esse método recebe um context e devolve uma task. e já está. Então, eu vou escrever qualquer coisa. Só fazer diferente. E vamos aqui escrever o fim. Certo? Então, primeiro executa data e hora, depois netbox, depois fim. Então, vamos aqui colocar um breakpoint, em cada um deles. E vamos correr isso. Certo? Primeira coisa que acontece, a aplicação está ser iniciada, chamou aqui o equivalente ao application start, vai configurar. Então, a minha pipeline é, primeiro vai escrever data e hora, depois netbox, e no final vai tratar a requisição, fim. E, o primeiro, é claro, foi data e hora. Escreveu, chamou o próximo. Certo? Eu não sei qual é o próximo, não faço a melhor ideia, mas a única coisa que eu estou assumindo aqui foi, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou delegar para o próximo, eu não sei, o request não é meu. Eu só estou a adicionar coisas aqui. O próximo vai ser o netbox, porque eu montei a pipeline dessa forma, vou fazer o meu trabalho e vou dizer, olha, passa para o próximo. E agora, executa o fim. Eu esqueci de colocar um breakpoint no fim, mas perceberam que foi executado. né, portanto, datetime, netpoint, enfim. Vou colocar aqui um breakpoint no meu, por exemplo, e agora, vamos passar por todos. Primeiro, datetime, depois, finalmente, o meu fim. Faço? Caio, eu posso fazer coisas, depois, para chamar o próximo? Olha, é exatamente o próximo passo aqui, ou seja, aqui, o controle voltou para mim. Certo? Portanto, eu posso colocar início do gajo que escreve a data e hora, e posso colocar aqui o fim desse ano. Portanto, eu tenho a garantia de que eu vou ser executado, porque eu estou, o controle é meu, eu estou, espero que esse próximo, executo, para depois o controle voltar para mim. Certo? Então, vamos correr isso. Vai configurar a aplicação primeiro. Configurou. E agora, vou colocar aqui um breakpoint. Já está. Vai executar o netpoint. Ups, sei lá. o final do middleware. Vou confundir-se aqui um bocadinho. Pronto. Início, escreveu, netpoint, e final do middleware. Sim? Por que é que o final do middleware aparece antes do fim? Como? Aparece depois. Só acontece depois. Aparece depois, porque nós temos a chamar o próximo, e o próximo está 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 a chamar o próximo. Certo? Como? Portanto, o que aconteceu foi, o primeiro a ser executado foi no deep time. Chamou o próximo, netpoint. Chamou o próximo, foi o fim. E depois voltou o controle na pilha. Certo? Vou inveter aqui só para ver um resultado diferente. Tanto agora, estou à espera do netpoint ser executado primeiro. Estou à espera do deep time que viram depois e o fim. Por último, entretanto, eu sei que o meu 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 vai ser aqui aquele que vai ter a última palavra nesse caso. Portanto, começou com o netpoint, escreveu o o deitado no middleware, fim, e depois finita. Sim? Ok. Vou fechar isso aqui tudo. Isso ficou simples. Cada vez que eu quiser fazer um middleware, só preciso implementar esse inbook. e depois o utilizador que está a desenvolver a aplicação escolhe quando ele quer que isso seja aplicado. Então, para fazer um exemplo de um exemplo um bocadinho mais real, nós podemos colocar que aqui se calhar a primeira coisa vai ser o gajo que faz a autenticação. Certo? e depois se calhar vai ser um gajo que carrega alguma coisa em cache. Por exemplo, informações de configuração ou alguma coisa que eu queira ter sempre. depois se calhar verifica se eu tenho essa se a requisição é uma requisição para uma web API. E se calhar se não for verifica se a requisição é para um MVC normal. Então, isso funciona mais ou menos como um try-catch. Certo? Se um deles disser é minha os próximos não são executados. Certo? Qualquer um desses pode dizer eu não vou chamar o próximo. Então, voltando aqui vou só comentar isso aqui que não tem esses aqui. Nesse exemplo eu tenho o net.port e tenho o date.time e vou comentar aqui o run. O que está acontecendo aqui? O net.port vai ser executado o date.time vai ser executado e vai chamar o próximo. Só que não tem próximo. Certo? Então, o que vai acontecer vai ser esse erro que eu vou obter aqui é dizer assim olha, não percebi porque o AES está tentando responder o request. Os dois middleware correram, fizeram o trabalho que eles tinham que fazer, escreveram aquilo tudo, entretanto, como eles não ficaram com o request para eles, passou para o próximo e o próximo já não existia mais na nossa pipeline, foi para o AERES. Sim? Então, como esse senhor aqui, esse run não chamava o próximo, nunca chamou o próximo, ele era o último passo a ser executado, ele respondia o request, basicamente ele dizia, ok, eu sei tratar esse request. Mas eu poderia dizer que o meu date.time é aquele que vai tratar do request, por exemplo. Então, eu simplesmente não vou chamar o próximo. certo? Se eu não chamo o próximo, eu não continuo a minha pipeline. Então, ele executou o date.time, executou o net.point e parou. Ele é o dono do request. Então, eu posso ter aqui o meu run certo? E vou escrever aqui algumas coisas e agora vou executar e lá está. O meu xx não aparece porque aquele middleware está agarrado a requesta de dinheiro. Eu não vou chamar o próximo, portanto, eu resolvi esse request. Sim? Perguntas? E se eu quiser ter um correção depois dos outros? Como? Tens um pedido que pode ser WebAPI ou NPC, não é? Mas eu quero algo que ocorra sempre depois de um desses. Sim. Então, esse senhor aqui, por exemplo, esse net.point, como ele é o primeiro na pipeline, você tem controle sobre tudo. Portanto, esse aqui pode ser sempre o último a executar porque ele é o primeiro. Então, se eu for nesse net.point e executar qualquer coisa aqui, eu sei que ele vai ser sempre depois de qualquer outro. Certo? Porque ele vai ser o primeiro a ser executado, ele vai fazer esse trabalho, vai chamar o próximo, vai chamar o próximo, vai chamar o próximo, vai chamar o próximo, alguém nessa brincadeira vai vai resolver o request. Depois de tudo isso acabar, ele vai voltar no step. Vai voltando, 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 e vai chegar aqui. Isso aqui, como esse middleware é o primeiro a ser executado, isso aqui vai ser o último, a última linha de código vai ser a poder. Só tem que ser declarado primeiro e depois se... Correto. Há maneira de carregar esse middleware por configuração? Pode ser por configuração, você pode... Existem atributos em que você pode usar mesmo o app startup do OS, se você estiver correndo no OS, tem parâmetros do config e tem mesmo atributos que nós podemos declarar daqui a pouco que nós podemos carregar. também... Caio, podes aceder a valores de retorno? Não está com o meu... Não, não, não. No factor você pode colocar o namespace e o nome da classe e ele resolve em tempo de execução. Sim? Mais ou menos. Estamos a ouvir mas parece que não estamos a ver. Mas estão a ver o Visual Studio? Sim, sim. Sim, mas parece que está maravilhoso. Não estamos a receber a atualização do Visual Studio. Vai falando sendo que nós estamos a ver. É um prazer. Obrigado. 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 Já está? Já está? Fixo. Então... Sim? Tu podes receber algum valor daquilo que se passou no fundo da stack conforme as coisas vão andando? Olha, boa pergunta. Então, esse tipo de texto que nós temos aqui é bastante... tem aquele dicionário. Portanto, aqui é dicionário, nós podemos ler e podemos escrever. Então, eu vou colocar aqui um breakpoint só nesse middleware, só para mostrar o que é que nós temos aqui dicionário. Então, está correndo a minha aplicação. Cheguei aqui no primeiro middleware. Então, vamos aqui ver no context. E nós temos aqui o tal do environment. Então, nesse environment... Olha, veio um pequenininho. Pode ver que nós temos uma série de itens. alguns deles são obrigatórios do próprio servidor a respeito do oi. Outros são a respeito do aes, porque eu estou a correr o aes. Se eu tivesse que correr um outro rosto, eu teria isso. Então, são uma série de atributos que eu posso usar durante a execução da pipeline. E isso aqui é um dicionário que eu posso escrever lá também. Então, eu posso... Vamos virar nossa sequência aqui, né? Portanto, eu estou a correr o net. Depois eu estou a correr o datetime. Então, vamos supor que o net. vai agarrar e colocar uma infopulação nesse dicionário, que depois o datetime vai agarrar e vai usar. Então, eu vou aqui no net. Ops... F... 10. Minhas teclas são trocadas ali. Vamos lá no net. Então, eu aqui vou escrever o início do datetime, vou agarrar no meu context, environment, e vou dizer que datetime.now vai ser igual... Certo? Então, estou a colocar qualquer coisa no dicionário. Os próximos middlewares que forem executados podem constar isso. Vou colocar aqui um breakpoint. E, lá no net. Para aí, fiz direito. Esse é o datetime. Peço desculpas. É o contrário. O net. é o primeiro, ele vai escrever nesse dicionário, e o outro vai ler. Então, ao invés de escrever datetime.now, ele vai agarrar e vai obter o valor que está no dicionário. Certo? Vou colocar um breakpoint. Está obter o valor do dicionário, que ele espera que alguém tenha colocado ali. e esse aqui está a escrever no dicionário. Muito obrigado. Trinta. Para não perder o estudo. Fiche. Então, vamos lá. O net. é o primeiro. Vou correr list. Está configurada a aplicação? Configurou. Chamou o net. porque é o primeiro. O net. vai colocar qualquer coisa no dicionário. Já está. Vai chamar o próximo. O próximo foi o datetime. E o datetime vai ler alguma coisa do contexto. Lá está. E aí vai escrever. Certo? Tanto. Tudo aquilo que você altera naquele contexto, fica disponível para os próximos middleware que serão executados na pipeline. Você não sabe quais são? O que nós queremos é dar informações para os outros. Nós vamos ter que agarrar um vídeo. O vídeo está no outro. O nome do middleware. Ponto. Os valores. E os próximos precisam verificar se aquilo existe ou não. Então. É mais ou menos uma tentativa você ver. O seu middleware verifica se existe um valor nesse dicionário. Se existiu. Ok. Fiche. Significa que. Você está executando um middleware que eu espero. Antes de mim. E ele está me dando uma informação. E é mais ou menos assim que funciona. Mas tudo isso sem. Sem. Não é strongly tight. Eu não sei o que vai acontecer. A pessoa que desenvolve a aplicação é responsável por montar a pipeline. Eu só posso testar. É mais ou menos como o browser. Você testa. Será que esse browser suporta isso? Suporta aquilo? E dependendo se você usa o recurso. Aqui é mais ou menos isso. Você testa o dicionário. Para ver se tem. E estou a falar do dicionário. Mas. Posso usar outras coisas. Eu posso. Por exemplo. Adicionar headers. Posso. Adicionar um header qualquer. Eu percebi que. Eu percebi que a requisição está. Tentar buscar um ficheiro PDF. E se calhar vou adicionar. Um header para dizer que não é um PDF. Mas vou deixar a pipeline continuar. Porque. Quem vai buscar o PDF. Se calhar vai ser um outro melhor. Então. Você pode. Interceptar cada. Cada um dos passos. Aqui da requisição. Sim? Ok. Então. Mostrar alguns exemplos. Um pouquinho mais complicados. Já. Já. Já sei que o tempo está. Acabado. Então. Esse aqui. Esse exemplo. É uma aplicação. Bastante simples também. É uma aplicação. Lá tem a minha classe. Startup. Que tem a definição da minha pipeline. E eu tenho. Dois middlewares. Um que vai adicionando. Onde. Por onde eu passei. Passei por aqui. Passei por aqui. Passei por aqui. E depois tem um. Que mostra. Por onde eu passei. Vai escrevendo. Por onde eu passei. Certo? Ou melhor. Escreve todos os sítios. Por onde eu passei. Então. Se nós formos ver aqui. O startup. Nós temos aqui. Algumas coisinhas. Um bocadinho diferentes. Primeiro nós. Dissemos. Eu quero adicionar. Esse middleware. E eu quero passar um parâmetro para ele. Que esse parâmetro. Eu posso passar. Por onde eu quiser. Ele lá. Me reflete. Eu vou conseguir passar. Certo? Depois. Estamos a fazer um. Apliamento. A dizer. Se por acaso. O request. For para branch 1. Então. Eu quero correr um middleware. Com esse parâmetro. É o mesmo middleware. Só que com um parâmetro diferente. Se for para branch 2. Quer correr um middleware. Com outro parâmetro. E quer mostrar logo. Para cada. Para cada rota. Vamos dizer assim. Eu posso correr. Um pipeline diferente. Sim. Se for. 100. Já é uma pipeline diferente. E aqui. A comparação é exata. Portanto. Se for. 100. Ele não vai entrar no 1. Ele vai entrar só no 100. E se for. 1. Vai entrar no 1. E depois. Eu tenho aqui. Uma condição interessante. Que é. Se por acaso. O utilizador estiver. No Internet Explorer. Eu vou querer executar. Uma pipeline. X. Se não. Não executa. E esse. Essa pipeline. Vai apenas executar. Se essa. Se essa função. For verdadeira. Portanto. Esse map1. Permite dizer. Um predicado. E se isso for verdade. Ele executa. A pipeline que nós queremos. Então. Esse aqui. É a minha verificação. Para saber. Se. Se ele está no Internet Explorer. Ou não. Então. Vamos. Fazer um dibagão. Isso aqui. Configuração. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um. E. Já está. Um. Mais um. E. Tanto. Tanto. Estou a configurar a aplicação. O primeiro lugar. De ser resultado. Vai ser. Esse middleware. Com esse parâmetro. Pois. Um apoiamento. Condicional. Só se for. O. By deck. E tal. Ok. Fora para o próximo middleware. E... Esse middleware. Apenas descreve. Não é. Onde que eu estou. Continua. se for Internet Explorer já foi configurou ok e já estou está a verificar se é o browser vamos ver se é Internet Explorer ou não não é vai continuar já está passou pelo start e passou pelo start porque é o primeiro a ser executado e esse vai ser executado sempre depois não foi para branch não foi para branch algum e esse é o caminho que eu estou a usar ele caiu aqui certo se nós formos para branch 1 vai verificar se eu estou no meio ou não vou até tirar esse breakpoint aqui e já está como era esperado branch 1 para o I.O.E. 100 mesma coisa agarrar e entrar nisso ou o Internet Explorer e eu espero um break diferente sem ser o 100 fácil? perguntas aí não? ok então próxima utilização de Web API junto com o O.E. então eu tenho aqui uma classe muito, muito simples um cliente com alguns campos nada especial tem um controller a única coisa que ele faz é receber um ID e vai devolver esse ID para mim vai sempre devolver o mesmo me interessa qual é a equipação certo? nada especial o segredo está aqui na configuração da minha Web API mapear a minha rota nada diferente para quem está acostumado com Web API nada mudou aqui a principal diferença é essa linha aqui essa linha é que nós temos a ligar o Web API com a pipeline do O.E.E. certo? e nós temos esse use o ABPI porque nós temos aqui as técnicas para ligar o o o com a BPI certo? vamos vou correr isso aqui colocar aqui o breakpoints a primeira vez vai configurar configurou a aplicação fez a ligação entre a Web API e o O.E. e agora vamos lá fazer uma requisição para os clientes 5 já foi lá está certo? então estou usando o Web API mas estou usando o O.E. e posso ter self-host e posso ter tudo isso sim? ok? calados ok já passamos as demos aqui projetos baseados em O.E.E. o Paulo Morgado no início falou aqui o No.E.E.E. o No.E.E.E. é um outro é uma alternativa ao Catana o Catana é da Microsoft o No.E.E.E.E. da comunidade e depois tem os frameworks todos que possuem essa ponte com o O.E.E.E.E. e que podemos usar portanto os principais que interessam pra vocês nesse caso aIlm.Anlt vai ser o O.E.E.E.E.E.E.E.E.E.S.N.O.R não sei se tem ali que usa o N.C.E.E.E.E.E.E.E.E.E o FUBU MTC aparentemente foi descontinuado embora semana passada ou o que foi já não é tão interessante tem o S минут são frameworks podíamos usar em alternativa mas eles agora também permitem entrar nesse pipeline do Poen e criar middleware se baseado nisso e alguém olhando praquilo, quando eu falo esses são os projetos que suportam o Poen alguém sempre falta alguma coisa aqui? não não? ah, pois é então o MVC ainda é muito muito ligado ao System Web, portanto vai demorar não sabemos se vai acontecer ainda ou não a verdade é que neste momento nós estamos numa fase de transição quando nós criamos uma aplicação MVC 5 eu vou criar uma rapidamente aqui uma demonstração 4 vou dizer que é MVC e pode ver que nós vamos ter as packages que nós tínhamos antes se ele vai obedecer vamos ele está a usar o System Web do Owin para conseguir falar com o IES está a usar aquelas bibliotecas todas do Microsoft Owin e por aí vai mas continua a usar o System.web como estava antes temos aqui uma série delas aquele que nós usamos o Owin que nos dá aquele método run e por aí vai o System Web que integra com o IES que nós precisamos percorrer no IES tudo aquilo relacionado com segurança para nós podermos ter autenticação com os diferentes tipos a autenticação com o Cook com o Facebook por aí vai e se nós formos olhar aqui também temos uma classe Startup mas também temos o Global S e AX certo? o Global S e AX continua normal registra as áreas filtros e por aí vai o nosso Startup está configurado a autenticação porque a autenticação é Owin portanto, todo o resto continua a ser Aspenet MBC normal mas a parte da autenticação é um Middleware Owin e nós poderíamos por ser por estar a usar Owin nós podemos ir adicionando novos Middlewares aqui certo? podemos adicionar podemos adicionar mais coisas da pipeline e sabemos que no final disso tudo o MVC vai responder se nós não capturávamos os requestos antes sim? ok? então podemos usar a componente do caterno no MVC? sim vai usar o CST.org? sim portanto, não temos portabilidade ainda no MVC diferente do SignalR e Web API em que eu é tudo separado, tudo isolado não tenho referência nenhuma para o SystemCopware posso usar o Owin e posso se calhar um dia alojar a minha aplicação Web API dentro de um Android dentro de um servidor de Nube se for qualquer coisa que tenha um host Owin compatível então a Fina TNVC não não sabemos se vamos ter Web Forms provavelmente não e depois temos uma série de projetos que a gente está a fazer um deles é o Helios que é a minha última demonstração de hoje e tem dois projetos que estão para sair agora na semana que vem que eu não pude colocar no mapa que ainda que são projetos para adicionar mais componentes aqui no Owin então esse Helios é uma tentativa de sair do SystemCopware então lembra o que eu falei logo no início que um dos problemas do SystemCopware é que ele traz muita coisa que nós se calhar não queremos e não é assim tão simples remover essas coisas muita coisa bem habilitada para o padrão e mesmo quando nós vamos atrás e perdemos tempo para desabilizar tudo não temos controle para desabilizar tudo tudo então só para uma demonstração muito muito rápida essa é a técnica que nós vamos usar para o Helios eu vou nessa aplicação aqui olha vou agarrar na aplicação que nós fizemos no início por exemplo essa daqui vamos vamos não 3 pode ser 3 não gostou vamos abrir 4 minutos tem 4 minutos essa foi a de nós vamos, ok essa foi uma das demonstrações que fizemos e que só fazia o larac.maisnada e ele estava a usar o system web certo? então, é uma aplicação Owen pode usar o pipeline, pode usar os midwars todos mas ele está preparado para ser para correr no IIS, por isso tem o system.web então eu vou colocar aqui um breakpoint e uma aplicação tão simples que escreve olá nós vamos olhar aqui, por exemplo para o que eu tenho carregado os assembles que eu tenho carregados então eu sei que eu tenho aqui 39 assembles carregados então nós temos aqui system.web web application services caching, build utilities uma série de coisas enterprise services tem um monte de coisa para escrever olá você precisa de 39 assembles parece esquisito então isso acontece porque nós temos o system.web e o system.web precisa de um monte de coisa e assume que você vai usar uma série de coisas então o que eles estão a fazer com esse projeto Helios que ainda não foi lançado oficialmente é uma versão alpha ainda é ultrapassar isso tudo e você conseguir ter o seu site no IIS mas sem precisar usar nada do system.web então eu vou aqui instalar o package do Helios Helios Microsoft on host.is e como esse package é uma versão alpha ainda eu preciso colocar aqui até preglise se está o package no singular sim e agora se fizeram da outra package vamos agora sim está adicionando outras referências aqui então está adicionando o loader host.is e hosting 10 minutos já tudo é a última demo vou correr de novo a aplicação agora com esse novo Helios vou fazer a mesma coisa que fiz outra vez vou aqui perguntar quantos assembles eu tenho e agora tenho 16 certo? nada de system.web então essa é a principal diferença esse system.web vai agarrar e vai permitir que nós criemos aplicações sem precisar o system.web é para lá que estamos a caminhar não está pronto ainda mas as próximas aplicações asp.net.mvc e asp.net.web provavelmente vão utilizar esse Helios sim? vixi ok então estou mesmo terminado os exemplos de código que nessa apresentação assim que terminar eu vou colocar no GitHub seu link não está lá ainda se vocês forem lá agora agora não vai estar está ali 10 minutos quiserem saber mais sobre o Katerna tem uns tutoriais bem interessantes no site do próprio Aspenet o código open source dá para ver como é que eles fizeram o Middleware dá para fazer como eles fizeram os extension methods é bastante coisa e esses últimos exemplos que eu mostrei do LPI e os exemplos que eu já tinha aqui prontos fazem parte do Katerna Sample Project podem lá ver os principais componentes que eu não mostrei aqui são esses de segurança todos eles para autenticação quer autenticar através de uma rede social ou Windows Authentication cookies e por aí vai ou então requisições para se vocês tiverem que fazer uma OLAPI e querem que a OLAPI esteja acessível por qualquer outro site provavelmente vão querer usar o Cores e para para questões vai lá vai lá pelo menos uma o que é que é essa coisa do exceçando esse último que eu mostrei, tudo é versão final e todos eles estão na versão 2.1 e nesse momento tem uma versão pré-release 3.0 com mais coisas, né, mas a versão 2.0 não há nada que deixe de funcionar, então a versão 3 adiciona mais coisas, traz mais coisas, não é uma diferença que vai deixar de funcionar as indicações, esse último aqui ainda não é, mas todo o resto, e se instalar os 2.0 de 2013, criar uma aplicação lá na TNBC, vai haver aquele adicionativo que lhe deu um oi, já. Mais uma, mais uma para fechar? Estavas com saudade das perguntas? Como? Estavas com saudade das perguntas? Pois estava, parece que foi um ano já. Então, olha, patrocinadores, Microsoft, fantástico, muito obrigado, aqui os nossos patrocinadores Silver, Pluralsight, concurso, devem fazer agora um sorteio após essa sessão, Telerik, tudo mais, Luiz Abreu, sempre com livros, obrigado, Syncfusion, e o Service, para vocês poderem avaliar as sessões de hoje, o de Virgínia é minha, e esse é o link para avaliação, se vocês puderem preencher hoje ainda, se ele fixe, e próximas reuniões, temos uma no Porto agora, dia 24 e 31 de Maia Lisboa, de novo? Não seria apresentado, portanto, podem votar, e obrigado. Aplausos 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 Obrigado.